Eu, toda a noite, vou deixar, vou dançar, vou até me cansa Toda a noite, toda a noite Quando te perguntam se estás cansada Eu quero sentir-te apaixonada É uma verdade, toda a diferença sabe Coração de ânimo vem cá, meu nome é único Vem, 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 vem Já poderia mais sentir o corpo, tem meu sorriso Nesta noite, vou dançar, vou dançar, vou até me cansa Toda a noite, toda a noite Vou deixar, vou deixar, vou ficar até me cansar toda a noite, toda a noite. Música Quando tens de burra, se estás cansada, se tens de ser uma chamada, é o meu coração de lágrimas, quando as ilusões águilas, é o coração que ever may die, por isso não há de dar.